O Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito entre os reis de Portugal e Espanha em 7 de junho de 1494 e definiu os limites da área de exploração entre ambos na América do Sul. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse acordo na reportagem de Lohane Castro. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo firmado entre Portugal e Espanha em 1494, que dividiu o mundo entre os dois reinos ibéricos. Esse tratado definiu os limites de exploração entre portugueses e espanhóis na América do Sul. As terras descobertas a oeste pertenceriam à Espanha e as descobertas a leste pertenceriam a Portugal. O acordo é o seguinte. até a região de Laguna, em Santa Catarina. Então, veja aqui, Mato Grosso, por exemplo, a região amazônica, a maior parte da região amazônica, nada disso pertencia a Portugal. Portugal ficou só com aquela faixazinha ali que pegaria parte ali de São Paulo, Bahia, Espírito Santo, até a região do Ceará ali em cima e parte do Pará que seria de Portugal. O restante seria da Espanha. Mas para você entender o motivo desse tratado, precisa saber o que ocorreu antes dele. Durante o século XV, Portugal e Espanha foram os dois reinos europeus a investir nas grandes navegações e nas buscas por outras rotas que chegassem até as Índias, onde eram comercializadas e especiarias. A ideia era buscar um novo caminho para as Índias para ter a lucratividade que as cidades italianas tinham, que era de 1.000, 1.200, 1.300%. Os portugueses saíram na frente. Portugal foi o primeiro país da Europa a formar uma monarquia absolutista, com poder fortemente centralizado. Em 1415, eles já tomaram a cidade de Celta, no norte da África, e aí vão realizar o chamado périplo africano, quer dizer, contornar a África pelo sul para chegar no Oceano Índico e do Oceano Índico até a Ásia. A Espanha entrou com tudo em 1492 na expansão marítima e a Espanha abraçou o projeto do Cristóvão Colombo, lá de Gênova, que foi, levou esse projeto para Portugal, mas os portugueses não quiseram, já estavam num outro processo de expansão e o Colombo levou o projeto para a Espanha, para os reis católicos da Espanha, Dom Fernando de Aragão e Dom Isabel de Castela e eles vão patrocinar a ideia do Colombo que era circundar a terra para sair da Europa, dar a volta no planeta e chegar à Ásia. Acontece que o Colombo tinha calculado pela metade a distância, então a viagem dele foi horrível, ele não imaginou que no meio do caminho tinha terras, que era a América, e em 12 de outubro de 1492, o Colombo chegou à América achando que tinha chegado às Índias. O Tratado de Tordesilhas foi extinto quando a Espanha anexou Portugal à sua monarquia, instituindo a União Ibérica. Mais tarde, em 1580, morriu o último rei de Portugal da dinastia de Ásias, e o parente mais próximo dele era o rei da Espanha, Felipe II, e aí ocorre a chamada União das Coroas Ibéricas. A Espanha passa a dominar Portugal, então tudo aquilo que era de Portugal passa a ser da Espanha. Assim, a linha de Tordesilhas não faria mais sentido. História é tudo de bom, né? Tem que saber, tem que ler, tem que aprofundar. Tchau.